Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo e enquanto chora, aproveita pra orar O que me chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafo e deixa Ele te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui Pode adorar Ele nessa noite Aleluia Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha, que você é estrangeira O seu lar não é Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Vamos cantar isso? Calma, 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 não se preocupe, tenha calma Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Vamos cantar isso? Calma, 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 não se preocupe, tenha calma Calma, 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 eu dedico esse refrão Bom dia, é um prazer nesse momento receber a nossa professora Eva aqui Eu sou compromissada, na verdade, com o ser humano, a criança Que hoje aqui nós vivemos dentro de uma dificuldade muito grande Da parte de ossosidade que essas crianças tinham Aqui o objetivo maior é uma creche escola É condições pra que nós possamos dar a boda para os pais poderem trabalhar Buscar o ponto de cada dia nessa dificuldade tão grande Já era difícil com a pandemia se tornando mais difícil Nessa creche escola os crianças podem ter a garantia Os pais ter a garantia que elas vêm pra escola, vão tomar café, vão se alimentar, vão brincar, vão ter lazer E vão ter acompanhamento de psicólogos, de fisioterapeutas, de pedagogos E ter a certeza, quando retornarem do seu trabalho, vão encontrar o seu filho bem e feliz Para que possam ir pra casa, ter o já realizado de um dia E sabendo que os filhos vão estar com segurança A professora Eva é uma pessoa que é muito compromissada Não só aqui com a instituição, mas com o nosso, nossa São Luís e alguns municípios do estado do Maranhão Ela vem, ela procura ver a dificuldade e tenta ajudar Ela é a aliança, é a proximidade com nossos secretários, com nosso governador E com todas as lideranças ali que buscam a melhoria dessas crianças Desde já agradeço, eu estou muito feliz, até emocionado hoje Porque tenho certeza que essa aliança com a professora Eva Ela vai buscar meios pra dar uma qualidade de vida pra essas famílias que tanto precisam Nós vivemos aqui numa área de risco, numa área que as crianças ficam na nossa cidade Barreto, Radional, aqui, Peadouro, Santa Cruz, Vila Palmeira, Sacavém E ela vai poder dar essa qualidade de vida pra todas essas famílias que já estão cadastradas aqui São 100 crianças, 100 famílias que vão ser assistidas por essa escola Então desde já agradeço a Deus e agradeço a todos os colaboradores Obrigado, Brasil!